Eu derrotei Elon Musk em um jogo brasileiro, meus queridos e minhas queridas, o Capital Fire do meu querido amigo Alex Leal, a gente que foi o primeiro canal a jogar esse jogo indie brasileiro que está disponível no Steam, meus queridos e minhas queridas, por 20 reais. Você pode adquirir esse jogo super bacana e aqui a gente vai mostrar vídeos da nossa gameplay e explicar, afinal de contas, quem é o bilionário do X, ex-rede social Twitter, que inclusive fez ataques aí ao judiciário brasileiro. Capital Fire, para quem não sabe, é o jogo brasileiro que aborda a tentativa de golpe bolsonarista de 8 de janeiro de 2023. Meus queridos e minhas queridas, é portanto um News Games e um jogo político para você poder acompanhar todas as principais informações. Vamos deixar rolando aqui o gameplay e vamos ver quando é que o Elon Musk aparece nesse jogo brasileiro, meus caras e minhas caras. Vamos ver juntos aí essa gameplay que está rolando de fundo. Ô dó. Vamos ver juntos. Vamos lá, gente, esse é o jogo que a gente bate no Bolsonaro, não posso ficar morrendo aí muitas vezes não. Vamos lá. Ô Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho mesmo, gente, é uma estátua dele. É o local do gabinete do ódio, com vários caras já presos aí pelo Xandão. Olha o Elon Musk se aproximando, gente. Vou pegar aqui. Ih, bandeira dos Estados Unidos. Será? Elon Musk! Meu Deus! Como é que é? Como é que é? É um monte de satélite, mano. O que ele está falando é renuncia pro Xandão. Entendi que ele manda um Mofa. Renuncia, é isso? Ah, renuncia pro Xandão. Morre, mano. Morre, mano. Derrotado o Elon Musk aí no jogo, gente. Deixa eu não fazer isso. Partículas de dinheiro, é isso aí. Pô, matei de primeiro o Elon Musk, hein? Foi fácil. Mas não deixa mais difícil não, Alex. Tá bom. É o Elon Musk derrotado, gente. Nessa parte eu morro pra cacete, mas vou deixar rolando aí um pouquinho só pra vocês verem como é o Capital Fire. Com memes de jacaré, com memes de Bolsonaro. Zoando os bolsonaristas. É um baita jogo. É um jogo muito bom. Morri. Morrendo e vivendo. É isso aí, meus queridos. Obrigado, Encarnação, por ter virado membro. Se vocês puderem contribuir aqui no canal, o Pix tá na tela. Dá pra vocês virarem também membro, gente. Muito importante. Eu morri. Novamente. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Jogos como esse de prender milionários Serão comuns, boa Eu vou fazer um corte do Da minha luta contra o Elon, viu gente Muito legal, parabéns Alex Pelo jogo, muito bacana Pena que eu estou morrendo nessa parte, eu acho que eu não posso correr aqui Vamos ver se é em correria, como é que fica É isso, não posso correr Oi Eu vou fazer um corte do Dead Puta na cara da saída O jet ski é ótimo, né Comunista E haja voz em slow motion Ai, quase Como é isso? Como é isso? Amém Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 De 2019, na ocasião o bilionário foi questionado sobre sua postura em frente ao medo após definir que a possibilidade de um empreendimento falhar o afeta mais do que uma ameaça física. Elon contextualiza o entrevistador Jim Clash com uma anedota. Isso vai parecer um pouco louco, mas meu pai também tinha uma sociedade em uma mina de esmeralda na Zâmbia, disse ele lá para Forbes. Logo em seguida, Musk conta como embarcou em um avião clandestino repleto de contrabando de armas e com passaporte legal. Eu tinha 15 anos e realmente queria ir com ele para a mina, mas não percebi o quão perigoso isso era. A entrevista inteira pode ser acessada através da ferramenta Web Archive nesse link. Independente das versões contadas, é um fato que a relação entre Elon e Earl Musk não está em bons termos, enquanto o pai afirma não ter orgulho do seu sucessor, o filho aponta que os relatos do seu progenitor não são de confiança, conforme Ashley Vance diz no livro Elon Musk. Ashley Vance fez essa biografia do Elon Musk que eu usei para basear aquele meu artigo sobre o Musk lá no Wall. Foi essa biografia aqui que eu li, que foi um bestseller justamente aí do New York Times. Vamos ver aqui essa entrevista lá que está presente na Forbes, só para a gente poder acompanhar. Está disponível ali no Web Archive, que dá para a gente acessar. E olha só que interessante, e olha só que interessante. Vamos ver se dá para ainda ver. De repente a gente faz uma tradução aqui. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Olha que interessante. Tem a entrevista aí do Jim Clash, para a gente poder acompanhar. Não tem aqui uma tradução, mas olha só. Ele fala aqui, que o pai dele tinha uma participação, o Elon Musk diz que o pai tinha uma participação em uma mina de esmeraldas na Zâmbia. Ele tinha 15 anos e realmente queria ir com ele, mas não tinha noção do quão perigoso aquilo era. Olha só que coisa interessante. Ah, da entrevista em português, olha só que bacana. Vamos ler essa matéria então, gente, para a gente entender aqui. Essa entrevista que o Elon Musk não quer que você veja. Elon Musk me conta o seu segredo de sucesso. Dica, não se trata de dinheiro. Patrimônio líquido estimado de 6,7 bilhões de Elon Musk o classificou na 71ª lista mais recente da Forbes 400 dos americanos mais ricos, de setembro de 2013. Hoje ele é o segundo bilionário mais rico do mundo, tá, gente? Isso é uma coisa interessante sobre o passado desse bilionário. Mas quando você conversa com ele, fica claro que ele não está muito interessado em discutir dinheiro. Seu principal motivador é o que ele faz. As pessoas deveriam perseguir aquilo que as apaixona, diz o bilionário de apenas 43 anos. Isso as tornará mais felizes do que qualquer outra coisa. Musk acredita em grandes mudanças, carros elétricos da Tesla Motors, energia solar da SolarCity, naves espaciais reutilizáveis da SpaceX e agora o X, que ele usa como ferramenta de comunicação da extrema direita, né, gente? A forma como os foguetes funcionam agora é que eles são dispensáveis, diz ele. Você compra e depois joga fora. Imagine os seus outros meios de transporte se fossem dispensáveis. Aliás, aviões, carros, bicicletas, cavalos, um 747 custam 4 de bilhão de dólares e você precisaria de 2 para uma viagem de ida e volta. Mas ninguém está pagando meio bilhão de dólares para almoçar em Nova York. Durante o bate-papo recente, discutimos muitas coisas, principalmente relacionadas ao espaço. Talvez o mais interessante seja como Musk percebe o sucesso e o que isso significa para ele. Aí o jornalista pergunta. O seu conselho é abraçar o que lhe interessa. Você quer fazer coisas pelas quais você é apaixonado, mas que também são úteis para outras pessoas. Para admitir, embaraçosamente, gosto de videogames. Olha, gamer, hein? O que ele acha de ser vilão agora de jogo? Foi isso que me levou à engenharia de software quando eu era criança. Eu queria ganhar dinheiro para poder comprar um computador melhor, para jogar videogames melhores. Nada como salvar o mundo, diz ele, risos. Obviamente, apenas jogar videogame não contribui realmente para ninguém. Então você quer fazer coisas que contribuam para a sociedade e que você também goste. Em quase todos os setores, você tem uma paixão por fazer um ótimo trabalho e deixar as pessoas que compram o seu produto mais felizes possíveis. Isso é realmente gratificante. Você parece ter feito isso com as suas empresas. Há uma tendência de focar em uma pessoa e pensar que, de alguma forma, essa pessoa faz essas coisas sozinha. Mas é importante enfatizar, e não estou falando apenas da boca para fora, que a única razão pela qual eu consegui realizar coisas foram as ótimas pessoas dispostas a trabalharem comigo. Uma empresa é um grupo organizado para criar um produto ou serviço, e ela é tão boa quanto o seu pessoal e quão entusiasmados eles estão com a criação. Eu quero reconhecer muitas pessoas super talentosas, acontece que eu sou o rosto dessas empresas. Tanto a Tesla quanto a SpaceX são grandes ideias quase que contrárias. O que leva a esse caminho e por que você tem tanto sucesso? Bem, estive perto de não ter sucesso em 2008 com a SpaceX. No caso, eu sou vidente, mas eu sou um vidente porque tenho que ser. O que realmente me vejo fazendo é engenharia. As empresas são uma forma de amplificar a excelente engenharia trabalhando com pessoas inteligentes. Problemas tecnológicos importantes são resolvidos dessa forma. Se olharmos para as empresas espaciais, elas falharam porque tinham uma solução técnica, onde o sucesso não era o resultado possível, porque não conseguiram atrair uma massa crítica de talentos ou porque simplesmente ficaram sem dinheiro. A linha de chegada geralmente está muito mais longe do que você imagina. Como você lida com o medo? Perguntou o jornalista da Forbes. Elon Musk, a morte da empresa, o fracasso da empresa, causa-me muito mais estresse do que o perigo físico. Eu já estive em perigo físico antes. O engraçado é que, na verdade, não estive tão nervoso naquela ocasião. Aí ele fala a história que ele nega hoje em dia. Na África do Sul, meu pai tinha um avião particular, voávamos em cima de um clima incrivelmente perigoso e mal conseguíamos voltar. Isso vai parecer um pouco louco, mas meu pai também tinha uma participação numa mina de esmeraldas na Zâmbia. Eu tinha 15 anos e queria muito ir com ele, mas não sabia o quão perigoso isso era. Eu não consegui encontrar o meu passaporte e eu acabei pegando do meu irmão, que estava atrasado há seis meses. Então tínhamos um avião carregado de contrabando e um passaporte vencido de outra pessoa. Havia a K-47 por todo lado e eu pensei, cara, isso pode dar realmente errado. Você também tem cinco filhos, o que você imagina que eles façam? Eu quero que eles façam coisas que os deixem felizes. Espero principalmente que eles façam coisas úteis para o mundo. Também quero ter certeza que não sejam crianças de fundos fiduciários, que não acrescentam em nada. Eu quero que eles adicionem mais do que recebem. Haverá muita diferença entre a sua cápsula espacial Dragon, quando você começar a transportar humanos ao invés de apenas carga? Haverá uma diferença se você quiser uma melhoria drástica nos sistemas de segurança e emergência. Do jeito que está, a nossa carga Dragon mantém a pressão ao nível do mar e a temperatura ambiente normal no módulo pressurizado. Se alguém tivesse embarcado em qualquer um dos nossos quatro voos de carga, teria chegado a ISS, a Estação Espacial Internacional, e voltado sem problemas. Somos obrigados a transportar carga biológica, peixes e ratos. Por isso, essa tem que ser capaz de sustentar vida. E a área da carga pressurizada é grande, 12 metros cúbicos, é muito espaço. Quanto às pessoas, é bastante provável que até o final de 2016 comecemos a pilotá-las. Meus queridos e minhas queridas, texto aí de 2014, que nós estamos resgatando aqui neste vídeo gravado em que eu derroto o Elon Musk nos videogames, meus caros e minhas caras. Para comprar o jogo Capital Fire, gente, vamos na loja do Steam, deem avaliações positivas, que é bastante importante para a Lisa de Games. É um jogo que chegou em 23 de fevereiro de 2024 e teve essa atualização super bacana aí do Elon Musk para vocês poderem acompanhar e prestigiarem o jogo do meu querido amigo Alex Leal. Vamos ver o trailer aqui para a gente fechar o nosso vídeo, gente, que é muito legal o trailerzinho lá do jogo, só para vocês verem os zumbis que se transformaram, os bolsonaristas. está sendo atacada por Patriotas Zumbis. Razão velha. Esperem 72 horas, hein, Patriotas? Apenas mais 72 horas. R$ 20,00, gente, lá no Steam. Para vocês acompanharem, para vocês consumirem. Acho que é um jogo muito importante, muito relevante aí para o pessoal poder acompanhar. Tem as imagens aqui que são super bacanas para as pessoas verem aí como é que é o Capital Fire. Crocodilos, discurso antivacina, tudo que você tem que combater em nome da democracia com a protagonista estrela ali para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições, meus caros e minhas caras. Consumam jogos brasileiros, tá, gente? Eu vou tentar fazer conteúdos, assim, mais detalhados dos jogos brasileiros que eu jogo e espero que o Alex goste desse vídeo, espero que a comunidade compartilhe esse vídeo. Acho que vai ser muito importante esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse jogo, conheçam outros jogos brasileiros. Tem alguns outros vídeos aí que eu vou gravar com informações muito, 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 muito mesmo importantes para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom, meus queridos, minhas queridas? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo carinho de todos. continuem vendo esses vídeos, tá, gente? Não esquece de comentar aqui embaixo, o comentário de vocês é muito importante. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, pode reclamar, fica à vontade. Às vezes eu sou meio duro nas respostas, mas eu estou aqui para interagir com vocês e esse canal existe graças a colaboradores, esse canal existe graças a comunidade dos índios brasileiros, que a gente sempre conversa, a gente sempre aborda todos os principais temas e eu agradeço a todos os compartilhamentos das denúncias que a gente tem feito. Vocês não têm deixado a gente sozinho nessas informações importantes para aperfeiçoar esse mercado, para melhorar esse mercado, para influir realmente, de fato, nesse mercado. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de like, não esquece da inscrição. Pode ajudar também se tornando membro aqui do canal. Você ganha um curso de produção de conteúdo. Já tem três aulas, vou gravar a quarta aula para você ficar por dentro de tudo, meus queridos, que eu trago um pouco das minhas experiências com produção de conteúdo. É isso, meus caros. Vida longa e próspera, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.